Tá vendo essas ideias mano, tá vendo? Sempre tem aquele amigo que mente né mano, aquele amigo que é abusado É viado, cê tá ligado que tem várias abusadas que mentem né mano Daí fazendo a mesclagem cê tá ligado o que que dá né Boa ideia mano, se juntar os nomes fica maneiro Tipo mente abusada? Não né não Abusada mente Abusada mente Mas só que a profissão das mina é... Abusada mente Ela vai batendo Ela vai sentando Ela vai quincando Ela vai batendo Ela vai quincando Ela vai sentando Abusada mente Ela vem batendo Ela vem quicando Ela vem tremendo Vem batendo Ela vem quicando Ela vem tremendo E a partir desse momento Tá caindo um por um E a partir desse momento Tá caindo um por um Bum 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 Olha o tamanho dessa raba, ela joga na cara Vou ter que assumir que tu é foda Vou ter que assumir que tu é foda E tu é brava, cai jogada de bunda Todas encalcadas, para E como que ela tá gorda? Olha a Maria jogando a bunda Olha a Carlinha jogando a bunda Olha a Fernanda jogando a bunda Essas meninas tão doidas e malucas Essas meninas tão doidas e malucas E como que ela tá gorda? Ela joga a bunda pro alto, caiu Deixa bater, ela joga a bunda pro alto, caiu Deixa bater, ela joga a bunda pro alto E cai no gusto e no DG Ela joga a bunda pro alto, caiu no gusto e no DG E como que ela tá gorda? Abusadamente ela vai batendo Ela vai sentando Ela vai quingando Ela vai batendo Ela vai quingando Ela vai sentando Abusadamente ela vem batendo Ela vem quingando Ela vem tremendo Abusadamente Abusadamente Aumenta, aumenta essa porra aí É tudo na conta, vai Bo, 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 Bo O que é isso?